O canal Cubo convida você para participar do projeto Faça um Filme. Orientado pelo cineasta Fabiano Cafuri, o Faça um Filme é uma produção cinematográfica feita de forma colaborativa. Você vai aprender desde a concepção do roteiro, produção, figurino, cronograma, equipamento, fotografia, direção, gravação, finalização e, é claro, o lançamento no canal Cubo e no espaço Itaú de Cinema. E como na arte não tem idade, todos são bem-vindos e não é necessário ter experiência. Mais informações você encontra nas nossas redes sociais em nosso canal. E aí, vamos fazer um filme? E aí